Eu sou cigano A minha tropa são todas ligeiras Cortando isso inteira e não quer parar Eu vou passando por todo o povoado Canto raziado pra me esfalçar Eu vou levando minha ciganita Formosa e bonita Nasci para amar Eu sou cigano Ninguém não me engana Mas tu roubastes o meu coração Eu sou cigano Sem ter paradeiro Eu sou brasileiro Esse é meu torreiro Eu sou brasileiro 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 Eu sou cigano, não tenho parada Quero voltar pra velha cabana Onde eu nasci, quero descansar E ao lado ficar da linda cigana E ao lado ficar da linda E ao lado ficar da linda E ao lado fica E olê, olê, olê